Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo para estar trazendo para vocês mais um vaso diferenciado esse de hoje é um vaso de parede que a gente planta a planta, aquela planta que desce você pode usar num balcão, do jeito que ela desce pode usar na parede e aonde você sentir que tem a distância dela pendurar esse vaso, ele é diferente do cono e do pau de barro é um vaso diferenciado aí vocês ficam com o vídeo e aí 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 Pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o resultado do vaso de parede que a gente fez. Esse aqui está cru, que a gente fez para... Está ensinando também vocês o início e até o final. E aqui já é o vaso queimado com a planta, do mesmo que a gente fez, que está cru. Esse daqui, ele é do mesmo. Só que, porém, esse aqui já está plantado e aqui foi queimado junto. Esses três, formou os três, foi queimado junto. Como eu já disse para vocês, que essa foi a demonstração como que a gente faz. O meu desejo é que todos vocês aprendam a fazer. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve e compartilhe. Muito obrigada e até o próximo vídeo.